O Cruzeiro passará por uma das eleições mais importantes de sua história. Conselheiros beneméritos, natos e efetivos, escolherão os próximos presidente, vice-presidente e segundo vice-presidente do clube. Além disso, terão a missão de escolher a mesa diretora do Conselho Deliberativo, composta por presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Todos os mandatos terão duração de sete meses, de 1º de junho a 31 de dezembro de 2020. O novo pleito será marcado para outubro ou novembro, quando serão eleitos mandatários para o próximo triênio. Concorrem ao cargo de presidente o advogado Sérgio Santos Rodrigues, da chapa Centenário, e o empresário Ronaldo Granata, da chapa Cruzeiro I. Já para a presidência do Conselho Deliberativo, concorrem Paulo César Pedrosa, da chapa Somos Todos Cruzeiro, Paulo Roberto Cifuentes, da chapa Renovação Azul, Giovanni Barone, da chapa Transparência e Reconstrução, além de Luiz Carlos Rodrigues Filho, da chapa Independente. Diferentemente de outros pleitos, esse terá um peso especial, por marcar a escolha do sucessor de Wagner Pires de Sá, que renunciou ao cargo de presidente do Cruzeiro em dezembro de 2019, após uma série de denúncias de corrupção. O ex-mandatário e vários de seus diretores são investigados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, por suspeitas de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e falsidade ideológica. O novo presidente terá a missão de conduzir o Cruzeiro em um desafio inédito, a Série B do Campeonato Brasileiro. O mandatário eleito terá a responsabilidade de organizar um time que começou mal a temporada e garantir que ele seja recolocado na elite do futebol brasileiro, mesmo tendo que iniciar a competição com menos 6 pontos, em função de uma punição da FIFA por dívida contraída em 2016 e não quitada. A Série B do Campeonato Brasileiro A Série B do Campeonato Brasileiro